Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser bem rápido, mas vai ser bem bacana, porque eu vou citar 8 lições que as pessoas aprendem tarde demais. A primeira lição é, amigos de verdade são poucos. A segunda lição é, jamais julgue alguém cedo demais. Tome cuidado com essas coisas. A terceira lição, crises acontecem, mas são passageiros. Vamos para a quarta lição. Não tome decisões importantes por impulso. Muitas vezes estamos super estressados, exaustos e precisamos tomar uma decisão. Tenta se acalmar primeiro, respirar, tomar uma água, pensar melhor. E aí você se acalme, converse com alguém. Tome cuidado para não tomar uma decisão muito importante na sua vida por impulso, tá bom? A quinta lição é, conselho é bom de quem já chegou aonde você quer chegar. Esses conselhos são bons. Essa pessoa já passou por todo o processo e alcançou o seu objetivo, a sua meta, o seu sonho. A sexta lição, disciplina é mais importante do que motivação. A sétima lição, nunca você vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Quem somos nós para agradar todo mundo? Pode tirar da sua cabeça que você não vai conseguir agradar todo mundo. E a última lição é, o dinheiro pode solucionar muitos problemas, mas nunca irá solucionar todos. Essas foram as dicas que eu deixei aqui para vocês. Essas lições, né? Que as pessoas aprendem tarde demais. E quanto mais cedo elas aprenderem, melhor vai ser. Então espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like no vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho também para receber todas as notificações. Tem vídeo toda quarta e sábado, às 19 horas aqui no canal. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Se você conhece mais alguma lição. Que as pessoas aprendem tarde demais. Pode deixar nos comentários que eu estou sempre lendo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.